O Tribunal Superior Eleitoral completou 65 anos e a cada aniversário prova que é uma corte pra lá de especial. Tanto que foi eleita a instituição pública de maior credibilidade no país. O papel do TSE vai além de julgar os temas referentes às eleições. O tribunal também é responsável por editar as regras para cada votação e organizar os pleitos. E o trabalho não para depois das eleições. Criada em 1932, a Justiça Eleitoral foi instalada no centro do Rio de Janeiro com o nome de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. Cinco anos mais tarde, a Constituição do Estado Novo, criada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, atribuiu somente à União o poder de legislar sobre matéria eleitoral. Só em 1º de junho de 1945, a Justiça Eleitoral foi reinstalada com o nome de Tribunal Superior Eleitoral e se instalou no Palácio Monro, no Rio de Janeiro. Depois, em 1946, a sede foi transferida para a Rua 1º de Março, ainda no Rio de Janeiro, onde hoje funciona o Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Em 1960, com a inauguração da capital da República, o TSE muda-se para Brasília e se instala em um dos edifícios da Esplanada dos Ministérios. Em 1971, a sede do Tribunal foi transferida para a Praça dos Tribunais Superiores, onde permanece até hoje. Ao lembrar dos 65 anos do TSE, o presidente do Tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, falou do papel da Justiça Eleitoral em garantir a perfeita sintonia entre a vontade do eleitor e a representação política. 65 anos de Justiça Eleitoral, tempo de dedicação, de trabalho árduo, dos ministros de ontem e de hoje, dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos advogados e dos servidores que edificaram esta Corte depositária da confiança de quem aspira a viver conforme os ideais democráticos e republicanos. Ao longo da história, a Justiça Eleitoral permanece com as funções de organizar e comandar a realização das eleições, evitar fraudes eleitorais, garantir os direitos previstos em lei e julgar crimes eleitorais, como, por exemplo, a compra de votos. O jeito de votar se modernizou com o aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral. E em 1996 surge a Urna Eletrônica, uma revolução no sistema de eleições do país. E para quem pensa que o fim de uma eleição é sinônimo de descanso, está enganado. Então, nesse período não eleitoral, é onde nós realizamos efetivamente a melhoria dos processos e o planejamento da próxima eleição que é executado no ano eleitoral, que tem essa visibilidade maior. E os cuidados com a Urna Eletrônica também continuam. Após esse período, elas entram num processo tradicional de manutenção, manutenção preventiva, e caso sejam apresentados problemas, nas manutenções corretivas. Isso acontece justamente nesse período não eleitoral, onde nós fazemos as análises e a maioria das soluções, das melhorias, estão vinculadas a novas versões de software. Desde sua criação, 42 ministros já assumiram a presidência do TSE. Hoje, sete magistrados integram a corte eleitoral. Três são ministros do Supremo Tribunal Federal, dois são do Superior Tribunal de Justiça e dois são advogados. O TSE elege os ministros para ocupar as funções de presidente e vice entre os ministros do STF. E entre os ministros do STJ, um é eleito para a função de corrigedor eleitoral. Tanto o presidente da corte quanto o vice tem como origem o Supremo Tribunal Federal e são eleitos pelos demais ministros do TSE. Já para a Corregidoria Geral da Justiça Eleitoral, responsável pela fiscalização, orientação e funcionamento dos serviços eleitorais, é eleito um entre os dois ministros que vem do Superior Tribunal de Justiça. Para cada ministro efetivo é eleito um substituto. O processo é o mesmo e todos ocupam o cargo por dois anos. A composição atual é formada pelo presidente, ministro Ricardo Lewandowski, pela vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, pelo corrigedor-geral, Aldir Passarinho Jr. e pelos ministros Marco Aurélio, Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani. Hoje, cinco ministros substitutos integram a corte, ministros Dias Doffoli, Henrique Neves e Joelson Dias, e as ministras Eliana Calmon e Nancy Andrigue. A busca pela segurança e transparência fez do sistema de votação brasileiro uma referência mundial, tanto que em 2008 a Justiça Eleitoral foi eleita a instituição pública de maior credibilidade do país. A justiça Eleitoral foi eleita a instituição pública de maior credibilidade do país.